Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro Segura o bico Prepare o seu coração Que nós vem a escola de emoção Tá chegando a estação primeira de madeira Alvorada raiou da areia O morro desce, vem sambar em procissão Pra esse povo de fé, clareia Chegou a mangueira arrastando a multidão Chegou a mangueira arrastando a multidão Alvorada raiou, clareia O morro desce, vem sambar em procissão Pra esse povo de fé, clareia Chegou a mangueira arrastando a multidão Chegou a mangueira arrastando a multidão O Andorvê chegando na frente Dobrando a esquina, lá vem minha gente Corre, corre, tamborinha, gogou Sou mangueira sincero Já na Inaê, mãe d'água Recebo um balaio de flor Inaê, maravô Tão linda Reflete no mar esse amor Já na Inaê, mãe d'água Recebo um balaio de flor Inaê, maravô Tão linda Reflete no mar esse amor Oh, lua Lua Que alumia meu caminho Fiel companheira Em cada oração Lua Lua De São Jorge, cavaleiro Que vem se demanda E mata o dragão Entra na gira baiana Deixa girar Bate o tambor, batuqueiro Vamos virar Sarabá Seu sete flechas Vem nas patas Por colocar Porque a nojo É minha irmã de Oxalá Tem mel maraco E farofa De vender Centro lá Na minha aldeia Põe a neira Camará Corpo fechado Eu não entro Pra perder Meu santo é forte Nada vai me segurar Alvorada Maranhão Clareia O morro desce Vem sombra E procissão Pra esse povo de ser Clareia Chegou banqueira Arrastando a multidão Chegou banqueira Arrastando a multidão Alvorada O morro desce O morro desce Vem sombra E procissão É esse povo de ser Clareia Chegou banqueira Arrastando a multidão Chegou banqueira Arrastando a multidão Eu converso Até posso apelar Não se espande Com meu jeito de ser A cedo dela Tem uma ruta Pra vencer Não adianta Quebrando Não vai me pegar Bato na madeira Reco Do santo Altar Levo Estandagem Feito Céu De balão Cabelinha De melão É de São João É de foda Verde e rosa O meu coração Quando dorme Chegando na frente Vou pra na esquina Lá vem minha gente Correio Correio Tamborinha Bom Sou mangueira Se senhor Canaína Canaína É mãe d'água Recebo um balaio de flor Inaê Maramô Não liga É frete no mar Esse amor Canaína É mãe d'água Recebo um balaio de flor Inaê Maramô Não liga É frete no mar Esse amor Oh, lua 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 Que alunia meu caminho Fiel companheira Vem que adoração Lua Lua De São Jorge Cavaleiro Que vem se demanda E mato Eu quero ver a minha escola Girando Vamos ir para a minha escola Deixa girar Bate o tão boba Que eu Vamos fumar Saravá Seu sete flecha Rei das marcas O fogar O fogar O fogar O jureiro e irmão de Oxalá Tem meu maraco E farofa de nenê Chego lá Na minha aldeia Põe a terra Carmará O fogo fechado É o momento Pra perder Eu sei que a morte Nada vai me segurar Vai, vai, vai Alvorada Raiou Areia O morro desce Vem salva em procissão Pra esse povo de ver Areia Chegou a mangueira Arrastando a multidão Chegou a mangueira Arrastando a multidão Alvorada Alvorada Raiou Areia O morro desce Vem salva em procissão Pra esse povo de ver Areia Chegou a mangueira Arrastando a multidão Chegou a mangueira Chegou a mangueira Arrastando a multidão Eu confesso Até posso apelar Não se espante Como tem jeito de ser Nascido pela Tem a ruta pra vencer Não adianta Quebrando não vai lhe pegar Rato na madeira Rezo do santo Vem o estandarte Vem do céu de balão Carvaleria de verão É de São João É até pode É perigosa O meu coração O autor vem chegando Na frente Dobrando a esquina Lá vem minha gente Dobrando a esquina Lá vem o povo de mangueira Lá vem a escola Mais querida do planeta Quanta saudade Quanta saudade Não mexe comigo Não mexe comigo Lá vem minha gente Lá vem minha gente Bateria Tem que respeitar meu tamborim Música Lá vem a escola Lá vem a escola Tchau O que é isso?